Eu não vou te enrolar, minha intenção é uma só Mas se tu quiser vem cá, sabe que eu não tenho dó Ontem estava na pior, agora aproveita a vida Vida chique do menor Se quiser se envolver, pode vir É um papo só, que é uma noite de prazer Você tá com os melhor, é, não faz acontecer Não importa se é do jaw, na nave vidro fumei Cê tá querendo me dar, não tá sabendo pedir Gosta quando eu te botar, tô tranquilo com meu fininho Garota pode rebolar, de costa desce pra mim Dá um push no back, pode gemer pra eu ouvir Porque na sua boca você fica hot beat Vire uma demônia depois de beber um drink Junto com as amiguinha, putaria sem limita Eu não vou te enrolar, minha intenção é uma só Mas se tu quiser vem cá, sabe que eu não tenho dó Antes estava na pior, agora aproveita a vida Vida chique do menor Se quiser se envolver, pode vir, é um papo só Que é uma noite de prazer Você tá com os melhor, é, não faz acontecer Não importa se é do jaw, na nave vidro fumei Cê tá querendo me dar, não tá sabendo pedir Gosta quando eu te botar, tô tranquilo com meu fininho Garota pode rebolar, de costa desce pra mim Dá um push no back, pode gemer pra eu ouvir Porque na sua boca você fica hot beat Vire uma demônia depois de beber um drink Junto com as amiguinha, putaria sem limita Ela quer sentar piscar, vou cabelo e pro grenzinho